Lado do plano para a partida, talvez agora a atenção foi dada a partida pela Reed Skipmaio. Versão 2012, vai tomando a primeira colocação, Oblis. Um correnteiro, vai se dando em segundo, avançando aqui por fora, Sugestive Boy tomou a terceira, segunda, vai tentando a primeira colocação, na ponta, Oblis um correnteiro, pescoço de vantagem apenas agora, avança por fora, Sugestive Boy, Oblis é ponteiro, vai se dando os pausos ao terceiro. Ex-Celebration correndo em quarto, Mr. Camos em quinto, o coxinho, sexto animal, Kingdão em sétimo, Mulat, Canto, oitavo, Jerânimo, corre em nono. Ela vai terminando a primeira grande curva, entrando pela retroposta, Oblis e a ponteiro, Oblis. Ele mantém um correnteiro para o Sugestive Boy, correndo em segundo, um correnteiro, Wise Dan, correndo em terceiro, um correnteiro, ex-Celebration, corre em quarto, cabeça e pescoço, meio correntada, o cavalo, o coxinho, correndo em quinto, Mr. Camos, sexto animal, Kingdão em sétimo, Mulat, Canto, Jerânimo. O drama vai terminando a reta, o aposta segue, Ponteiro, Oblis é um correnteiro, o cavalo, o Sugestive Boy, correndo em segundo, o Wise Dan, o corpo por dentro, é o terceiro, enquanto que o cavalo, Mr. Camos, ele vai para a quarta, o coxinho, em quinto, o ex-Celebration, sexto animal, Kingdão em sétimo, Mulat, Canto, Jerânimo. Vão contornando a curva de chegada, contornando a curva de chegada, e entrando pela reta final, na ponta, Oblis, avança o Wise Dan por fora, vai tentando a primeira colocação, avançando o Sugestive Boy, Celebration, e lá por dentro, meio encerrado, não consegue a passagem, o animal, Kingdão, e avança por fora, o cavalinho na ponta, o Wise Dan, mantém o corpo inteiro, Oblis correndo em segundo, avançando por fora, Celebration, avançando por fora, o cavalo, o abreviado, o animal, Kingdão, conseguiu a passagem, toma a terceira, a segunda cruz, uma faixa final, primeira colocação, para o cavalo, o Wise Dan, segundo conseguiu, demorou a passagem, o animal, Kingdão, quando encontrou, veio voando, foi o segundo colocado. Vamos aguardar o placar para a confirmação da nossa abordagem, um tempo fácil, minuto 31,78, vitória para o macho, a relação americana, nascida em quinto, o Wise Man, Freire, Freire, na lista, Daniela, e por futebol, e criação e propriedade, Morton Vick, treinamento, Charlie Lopest, jockey, John Velasquez, tempo, minuto 31,78, que tempo fácil, hein? Primeiro, o Wise Dan, segundo animal, Kingdão, demorou, ficou encerrado, quando o cigão se conseguiu a passagem, veio voando por fora. Terceiro, Oblis, que pontuou a prova inteira, correu muito, quarto, o X Celebration, quinto foi Miss the Common, sexto, o Gerânimo, sétimo, sexto, Steve Boy, oitavo, Iagre, no Light Crown, e o último, Will Cox, e, vitória para você, mais e dez.